Olá minhas amigas das plantas, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar sobre a petúnia Olha aqui, essa daqui é um exemplar que eu tenho aqui na minha casa Na verdade eu tenho dois dessa cor E as pessoas compram petúnias, elas são muito comercializadas em viveiros, casos de jardinagem Até no supermercado a gente encontra delas para comprar Porque elas dão muitas flores de diversas cores e são muito lindas Então a petúnia é bem comercializada e muita gente reclama para mim que a plantinha dela morre Ah, eu comprei, estava linda e morreu E gente que cuida bem das plantas Eu vou contar um segredinho para vocês sobre a petúnia A petúnia, essa que é vendida no supermercado Ela é a Calibracoa A Calibracoa é uma espécie de petúnia Que ela é multiflora sim, ela dá muita flor Quando ela é corretamente adubada Mas ela é uma herbácea anual O que quer dizer isso? Quando você ouvir a palavra perene É uma planta perene É porque ela é uma planta que não dura só um ano não Ela dura vários anos O ciclo de vida dela é longo Mas quando ela é uma planta anual Quer dizer que ela dá uma florada e já morre Então ela é uma herbácea de ramos prostrados Bem glutinosos Ela forma um denso tapete sobre o solo Quando ela é plantada no chão Mas como ela é muito florífera e ornamental Ela é utilizada também como planta pendente Em jardineiras, em vasos E ela é nativa de regiões de altitude do sul Então ela é uma planta que gosta de sol Mas se o sol for muito forte Ela morre muito rápido também Então você não pode deixar a sua petúnia sem hidratação Ou seja, você não pode esquecer de regar a sua petúnia Para ela ficar bonita mesmo e não morrer Você precisa regar ela regularmente Porque ela é uma planta que gosta de sol Mas ela se desidrata muito rápido Ela é uma plantinha também que dá flores solitárias sim Mas são muitas, muitas flores aí E às vezes ela tem aí uma gargantinha levemente amarela E às vezes até suavemente perfumada Que é formada principalmente na primavera Mas como ela é uma planta nativa do Brasil Então você pode cultivar ela aí tranquilamente Desde que você tenha aí os cuidados necessários Então você vê ela lá no supermercado Fica apaixonado pela petúnia, claro Tem dela aí com a bordinha de outra cor Que é a coisa mais linda Tem dela também que é gigante Que é aquela que é uma flor bem maior Ela tem aí de diversas espécies Inclusive algumas eles Quando você vai pesquisar sobre ela Você acha muita coisa dizendo Que ela é uma planta perene Mas eu acho que ela sempre deve ser cultivada como anual Eu já cultivei outras aqui em casa A partir de sementes Algumas espécies a gente não encontra Para comprar nos supermercados Mas eu cultivei a partir de sementes E deram super certo Essas aí que vocês estão vendo Acabaram de ver Foi num jardim lá em São Paulo Que eu fiz essas imagens aí Já não é na minha casa não Foi num jardim que eu fui lá em São Paulo Estava muito lindo E eu andei fazendo imagem aí De algumas plantas Mas há a petúnia gente Que vocês encontram aí no supermercado Que reclamam para mim Que às vezes morre Algumas pessoas conseguem cultivar ela Até porque elas dão sementes Já essas aí São as petúnias mais comuns Não é sobre ela que a gente vai falar não Mas eu estou mostrando aqui rapidamente Porque para quem gosta de petúnia Que não morre Que realmente é perene Essa eu garanto gente Essa petúnia aí é uma petúnia do México Já não é uma petúnia originária do Brasil E ela é uma planta que eu garanto para vocês Ela é perene e vai muito bem no Brasil Até porque eu não sei se vocês já observaram Mas muitas plantas do México Se adaptam muito bem no Brasil aqui E essa petúnia aí é uma delas Que é a roélia né Ela tem ela aqui no meu jardim na cor rosa E na cor roxa né Que eles chamam aí de roélia azul Porque ela tem um tom bem azulado Nas imagens não aparece tão bem Por causa da minha câmera Mas ela é um tom bem azulado Inclusive essa que eu tenho aqui Que é a Calibracô Tem um tom azulado Que a noite fica muito lindo Fica um tom bem bem azulado mesmo Vale muito a pena aí a petúnia E quando você compra aí mudinhas pequenininhas dela São muito baratinhas Então é uma planta que realmente é apaixonante Ela é cultivada gente Não podemos esquecer Que ela gosta de sol Eu sei que você gosta de pendurar ela Na varanda aí e tal Mas você tem que pensar aí Num local aí Onde ela pega sol Pelo menos na parte da manhã Da manhã né O sol da manhã aí faz muito bem Pra ela sim E ela é uma planta aí Que como eu já disse Ela é muito utilizada em bordadura E apesar de Dizerem que ela é perene Ela não é Então eu não recomendo ela Porque bordadura dá muito trabalho E você ficar trocando as plantinhas E renovando ela anualmente Com novas mudas Devido aí a deterioração natural delas Do vigor das plantas Não é legal Ela é uma plantinha que Aprecia o frio também gente Apesar de eu cultivar ela aqui na minha casa Que é uma região de clima quente Mas ela pode ser cultivada em regiões de clima frio Até porque ela é a divina de lá Mas se você pesquisar aí Você vai ver que muita gente cultiva ela Em região aí de subtrópicos né De invernos aí Menos pronunciados sim E aqui na minha região Que é de clima muito quente Eu cultivo ela também Ela é cultivada aí comercialmente A partir de estacas Eles fazem aí a estaquia dela Para comercializar Mas você encontra aí sementes dela Para comprar facilmente Porém é de uma espécie um pouquinho diferente Então gente Essa é a petúnia aí Que todo mundo fala Que é muito linda mesmo E por isso eu resolvi fazer um vídeo sobre ela hoje Até porque eu tenho uns exemplares lindos Aqui na minha casa Os que eu tenho florido hoje são esses Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí das minhas plantinhas Deixe o seu gostei Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo E deixe suas dicas aí no comentário Até o próximo vídeo Tchau, tchau